Continuaremos com o som, é... E agora vai... E vai no 3! Tá dando um tchau pra mim, tá dando um tchau. E vai no 2! Gente, calma, é só um buquê. Tem muita gente a pegar um buquê, coitado do buquê. Agora vai... E vai no 3! E 2! E 1! E... Caramba, que buquê de esportado é assim? Atenção, Boi, André. 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 Joga Quintana.